Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês mais um episódio da nossa série de The Sims 3 E hoje né, vamos continuar a saga da nossa querida Aurora e do nosso querido Polaco Mil perdões por não estar postando essa série regularmente né, eu estou demorando para postar os episódios É porque eu estava cuidando do Polaco, o meu Polaco da vida real, ele estava doentinho Vocês sabem né, ele melhorou, ele já está em casa, ele não está mais usando aquele cone na cabeça E ele está muito melhor agora e agora eu posso voltar a postar de um a dois vídeos por dia Menos no domingo que eu estou postando o vídeo, beleza? Eu estou tirando o domingo para descansar e também porque o Youtube não está entregando meus vídeos de domingo Vai saber o porquê, todo vídeo que eu posto no domingo ninguém assiste É, e muita gente me falou mesmo, o Youtube não está mandando a notificação Então, eu deixo para postar de segunda a sábado, ok? Belezura, vamos continuar aqui Nossa querida Aurora, ela está no hospital, ela está trabalhando É, eu gravei um episódio da Sims 3 que mostrava algumas coisas Porém, eu perdi Porque eu estava tentando gravar com o Facecam e a tela ficou gravada só pela metade Não dá para ver o jogo inteiro Então, eu decidi deletar, mas não aconteceu nada demais não É, vamos chegar aqui em casa Para ver o polaco, está se lambendo Olha que bonitinho, está lambendo aqui Ele está precisando usar o banheiroso Está precisando usar o banheiro E, ah, eu coloquei a lavadora aqui, né? Não sei se eu mostrei para vocês Eu coloquei uma lavadora e coloquei uma secadora por fora da casa mesmo Essa casa aqui, eu pretendo derrubar ela e construir uma nova A gente precisa comprar, é... Eu comprei uma TV também, está aqui A gente precisa comprar esses cestos de roupa suja para a casa inteira Colocar um aqui, colocar um aqui Aqui é porque ela toma banho e já sai logo daqui Aqui ela troca de roupa quando acorda e quando vai dormir E aqui é quando ela vai fazer exercícios, ela troca de roupa Belezura, senhor polaco, você está miando, meu filho Por que você está miando? Está com fome? Come aqui uma comidinha marota Come aqui da tigelinha E a gente precisa de mais dinheirinho também, hein? É que eu queria reformar a casa, mas não tem como Porque eu não tenho grana Eu não vou fazer o cheat de Modern Lodge Porque, né, perde a graça a gente ganhar o dinheiro todo fácil desse jeito Então, eu vou esperar essa moça chegar Para agora eu preciso comprar um computador Porque vocês me falaram que tem como entrar em uma rede social aqui E conseguir um namorado Então, a gente vai testar isso hoje Temos presentes para receber Vamos aqui exibir nossos presentes Você recebeu um presente exclusivo do The Sims 3 Sobrenatural Da T.A.G. Silva Vamos aceitar aqui Muito obrigada Um elixir revigorante Temos aqui outro presente dela também Esse do... Uma coisa empolgante Aqui não dá para aceitar É vida universitária Eu não posso aceitar porque eu não instalei Tá vendo? Não dá Eu estou clicando e não vai Aqui, outro dela Vamos aceitar Espelho rústico Muito bom, muito bom E Unicórnio Domina Também mandou um presente do Vida Universitária Mas o que vale a intenção Muito obrigada Um beijão E outro da T.A.G. Silva Vamos aqui Um exemplar de Flamingo Rosa Muito bom, muito bom Muito obrigada Quem manda aí os presentinhos É só me adicionar Cadê? Dá para ver Olha quanto amigo eu tenho Eu tenho muita gente Muita, muita gente Se você viu o seu nome aí Se você viu o seu nome aí Na telinha passando Por favor, me diga Vou passar aqui de novo De novo Eu sei que está escrito pequenininho Mas se você reconhecer Fala aí nos comentários De ali Ah, eu apareci E esse aqui é o meu perfil MSJU Gamer Esse aqui são os jogos que eu tenho São todos os que eu tenho Esses Porém não está tudo instalado Não está tudo instalado Aqui tem o link do meu canal E aqui é o que o povo está mandando Olha que legal 28 de janeiro 6 de junho 16 de agosto Mesmo, tá? Dá para mandar um presentinho por aqui Mandaram um presente Dá para curtir Vou curtir Curtir E dá para mandar O que mais tem aqui? Tem minhas realizações Bonitinho E aqui tem as postagens De todo mundo É tipo uma rede socialzinha Que tem no próprio jogo Eu vou deixar o link aqui embaixo Do meu perfil Para vocês visitarem lá E me adicionarem Eu deixo o perfil logo Porque aí vocês sabem que existe Porque a vez que você tem o Décimos É... Três original aí E não sabem que tem essas coisas Para vocês interagirem, né? Até porque faz muito tempo É tempo demais É tempo demais Aurora, vamos sair desse emprego Minha filha Tá demorando demais Vamos Vamos acelerar, né? Porque eu não aguento Não aguento essa moça Nesse emprego o tempo inteiro Olha isso O humor já tá lá embaixo Não tem nem como Não tem nem como E ela ainda precisa entrar De férias, de folga Alguma coisa Para fazer alguma coisa com ela Olha a bandeirinha Tá chovendo Gente Tá chovendo a bandeirinha Ela não tava desse jeito Dessa bandeira Ela tava normal Tava pra baixo Eita Eita Nossa senhora Olha isso Tá mal Tá até com cara de assustada Vamos embora pra casa, moça Você vai de guarda-chuva Ou vai de bicicleta? Ah, ela foi pra casa de carro Porque tá chovendo Que coisa Pra casa pedia pra ela dormir, né? Enquanto isso A gente vai comprando Os nossos Negócios Que a gente precisa Vamos Moça Entra aí O polaco deve tá fazendo Alguma bagunça aqui, né? Ó, ó Tá caçando O polaco tá dando dinheiro Pra gente Caçando esses bichinhos Eu tô vendendo Tudo que ele pega Deixa eu ver O que ele pegou Pegou um exemplar de cupim Vamos ver Quanto que custa o cupim Três simônios Ai, polaco Três simônios Meu filho Três simônios Não dá O senhor polaco Tem conta aqui pra pagar? Não, não tem Ela foi dormir Tadinha Ô, dó Meu Deus Chegou e já foi dormir Beleza É Eu tinha comprado a TV Por causa disso mesmo Tadinha Ela tava precisando muito Ó, o polaco Foi dormir no sofá Ó, meu Deus Foi dormir na poltrona, né? Quer dizer Tá, vamos entrar aqui No modo construção E vamos ver Quanto que custa Pra gente ter Um computador aqui Ele fica aqui Na parte de estudos Eu tenho uma cadeira Fazendo Não sei o que Aqui Computador Tem um que custa 800 A gente precisa De uma escrivaninha Que custa 150 Eu vou pegar Ela branca Porque eu quero Fazer uma casa Bem clarinha No futuro Então a gente já Fica com ela, né? Depois é só colocar No inventário A gente pega Uma cadeirinha Bem baratinha Também E a gente pega Aqui o computador Eu vou querer Um computador clarinho Também Esse aqui Qual que é a diferença? Esse tem um negocinho Esquisitinho aqui É roxinho O mousepad É a diferença essa? Quer ver? Esse aqui O mousepad dele É cinza Tá ótimo A gente já ficou Com 316 simoleons E vamos ver As opções que tem aqui No computador Conferir Mover O que seria mover? Ah, pra dentro da vizinhança Navegar Conversar com alguém Conversar Escrita E aí moça Já foi dormir de novo Se recuperou um pouco Vamos acelerar aqui Mais fácil Bom, eu tô cortando ela aqui agora Porque o polaco Ele tá se sentindo sozinho E ela tá morrendo de fome Também Então a gente vai colocar ela Pra fazer alguma coisinha Pra ela comer Vamos só dar um oi Aqui pro polaco Pra ele não ficar se sentindo Tão mal Tadinho Polaquinho 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 Pega ele Isso Aê Eita Começou a spawnar A zumbi aqui Quer ver que é desse lado? Cadê o zumbi? Olha Nossa senhora A zumbi tá com sono Ai ai A zumbi com sono Tadinha Aê Bonitinho Bom que aumenta o social Dos dois Eles não ficam Assim Sozinhos Né Vamos ver O que que temos aqui Vamos comer um jantar Vamos fazer um grude A carbonara Que é o que ela sabe fazer Né Vamos fazer o grude Aê Vamos Tchuk 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 Ela vai aumentar o nível dela De cura linária Ainda bem Aê Polaco se viu É Viu um cervo Pela primeira vez Ô polaquinho Aí faz o grude Aí tá Spawnou outro zumbi Aê A gente vem aqui Come Come Deixa tudo verdinho Ela tá precisando Ela tá precisando também Tomar uma ducha Olha o zumbi De guarda chuva Polaco Vem pra dentro Porque eu não quero Que você Fique no meio Da chuva E muito menos Com zumbis Isso não dá certo Meu filho Não dá certo Vem aqui Ó Você tá precisando Fazer interação social Será que tem como Chamar alguém Pra cá Não tem Não tem Ô meu Deus Será que você Assiste TV Não assiste Pula Aqui ó Dorme aqui em cima Dos móveis Pode dormir Eu deixo Eu deixo o senhor Eu deixo o senhor Plex 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 Ela tá tomando banho Dela A gente tem que Tirar essa roupa Aqui ó Que tá aqui Na máquina Também Ai é bom bacana Mano Bom bacana Isso aqui Vai ter Eu vi no Twitter hoje Que eles já postaram Uma arte Do Dos varais Que vão ter Em The Sims 4 Acho que é o Vida ecológica Aí a roupa dela Que eu coloquei O cabelo é o mesmo Mas eu mudei a roupa Vamos aqui ó Levar a roupa Pra secadora Olha mano Essa zumbi aqui Tá assustadora Tá assustadora Nossa Vamos lá Ó Agora o guarda-chuva Dela tá xadrezinho Isso A gente pega aqui E põe aqui do lado Nossa Ela tá triste A zumbi tá triste Tadinha Aí joga aqui Aí a gente coloca aqui ó Lavar a roupa Pronto Aqui a roupa Vai secar agora Vamos lá pegar A outra roupa Que tá lá no cesto É deixar a casa Toda organizada Pra depois Ela pensar em encontro Né Porque vai Que vem alguém aqui E A casa tá toda bagunçada Né minha senhora Narcisa Vatos Narcisa Vatos Vamos lá Por aqui Por aqui Vocês vão ver Eu vou montar um projetinho Essa casa vai ficar Ó Lindusca Eu vou fazer ela menorzinha também Não precisa uma casa desse tamanho todo não A não ser que ela vai casar mesmo Ela vai casar né Talvez a gente precise Ter um quarto pro filho Vai ter que ter um lugar pro polaquinho Então aí já é mais difícil Ai meu Deus Olha a zumbi aqui Não Meu Deus Ela vai ser mordida Ai meu Deus Que que tá acontecendo Ataque zumbi Ah só acontece o ataque mesmo Cancela isso aí Meu Deus Já pensou se ela é mordida E vira uma zumbi Deixa eu pegar aqui Moça Eu só tava lavando a roupa Deixa eu pegar minha roupa aqui Que eu só tava lavando Moça Dá pra você ir embora Dá pra você ir embora Pega a roupa limpa Olha lá Outra tá querendo vir Morder nós Ela está querendo vir Morder Pronta A roupa tá prontinha Cheirando a limpo A gente vai levar Essa roupa pra secadora Moça Olha Tá toda molhada Esses zumbis Daqui a pouco Vocês vão sumir daqui Não adianta Não adianta Porque Vai amanhecer Vocês vão ter que ir embora Aí ó Agora eu vou vir aqui Vou arrumar a cama Isso Vamos arrumar a cama Tchau pra vocês Moça Só se recalque Querendo atacar a minha assim Mano Que que é isso Fico brava É Vamos lá A iluminação tá verde assim Porque é noite de lua cheia Tá gente Não é defeito do vídeo não Bom Já temos aqui tudo arrumado Deixa eu pedir Só pra ela usar o banheiro A gente já vai entrar aqui nas opções Opções Encontro online Editar perfil Folhar perfis Como é que faz Eu não tenho um perfil Então seria Editar o perfil Né Então vamos lá Pronto Vamos ver se a gente consegue Arrumar um namorado Pra ela Da internet Sente-se aí É tipo um Tinder Não sei É um Cinder Aê 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 Que bonitinho Teus traços Tipo de corpo Mago É Esse é o perfil dela Ué Tá Então vamos lá Encontro online Verificar mensagens Aí ó Gobias Não tenho muita experiência nisso Mas você parece Bem legal Três palavras A gente junto Por favor Mande sua resposta É o Boyd E tem o ciclone Aurora Nome interessante Devia me contar Sobre ele Enquanto damos uns amados Meu Deus Meu Deus Ó O Gobias Ele tá querendo Só uma amizade O Boyd Boyd Que nome esquisito Ele tá querendo Um encontro E o ciclone Já quer dar uns amados Se eu entrar E sair aqui E voltar Será que É os mesmos Caras Vamos ver Vamos dar uma olhada Se são os mesmos Rapazes É o mesmo Nossa Boyd Jesus Eu não gostei Desse ciclone Não gostei nem do jeito Que ele escreve O nome dele Se fosse pra escolher Entre os três Eu escolheria O Boyd Ele é mais Parece ser mais Romântico Eu vou escolher ele Nada que um Um cheat Tipo a mudar o nome E uma repaginada Do visual Faça Vou aceitar o pedido E o resto A gente vai jogar fora Pronto Aê Vamos ver O que apareceu Aqui Acabou de encontrar Um vampiro Beleza Dá pra gente Ver o que acontece Seus sims Podem se encontrar Com os sims No mundo virtual Comece criando Um perfil No computador Depois de criar Um perfil Você pode navegar Pelos perfis Ah Tá Vamos navegar Pelos perfis Então Tá vendo Como é bom O que tá acontecendo Aqui Alô Ah o gato Tá aqui dentro Que medo Que medo Pensei que tinha Um zumbi Desse Entrado aqui Já ia sair Correndo Aê Gobias Boyd Ciclone Christopher Nick Ó o Nick Parece ser mais É Ricaço Ó o Dusty E tem o Jared Esse aqui é o Dusty Ó os traços dele Gostei Vou enviar uma mensagem Pra ele Isso Será que ele responde Na hora? Não tem nenhuma interação Aqui Pronto Ela enviou a mensagem Conversar com alguém Conversar Ah aparece aqui Mas não aparece os outros Deixa eu ver aqui Encontro online Vou ver perfil Folhear Verificar Editar perfil Verificar mensagens Deixa eu ver se ele respondeu Ó o polaco Ele tá ficando Sozinho Tadinho Eu tenho que Dar um jeito Nisso Só isso Tá Vamos esperar Pra ver se ele Né Deixa eu ver Afeição Afagar Vamos lá falar com o polaquinho Né Porque Tadinho O que que é isso aqui Passou um cara aqui correndo É um zumbi Ai ai Uau Tá se sentindo sozinho Vem cá polaco Vamos falar aqui com ele Falar aqui com ele Gracinha Tudo bem Afeição Falar com ele Falar com ele Falar com ele Quanto tempo você tem que ir Trabalhar 3 horas Deixa eu ver se tá aumentando aqui Aí ó Já tá melhorzinho Gracinha O que que mais que a gente vai fazer com ele aqui Falar com Dar petisco pra ele Dar um petisquinho pra ele E aí É isso Não Ah Que gracinha Pronto E deu petisco pra ele Aí Agora Dormir um pouquinho Né Antes de trabalhar Vai dormir moça Vai dormir Bom Vocês viram que deu um PEM Desculpa Deixei meu facebook aberto Gente Me perdoe Foi dormir aqui um pouquinho Porque tá precisando Né Antes de trabalhar E eu quero ver se o cara lá do Do cinder Vai mandar um Alguma mensagem pra nós Deixa eu ver Não mandou nada não Que triste Era pra ter mandado Ah Que tristeza Bom A gente tem que esperar né Agora ele responder Pra ver se ele vai querer um encontro Alguma coisa do tipo E Se funciona assim Desse jeito né Vamos ver E nos próximos episódios É Isso mesmo Gente Vou terminar o vídeo por aqui Eu fiz um vídeo menorzinho hoje Porque hoje tem mais vídeo Tem The Sims 4 Pra vocês Então Se inscreva no canal Deixe seu like E até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho